Você conhece o Pintcher? Uma relação de amor e ódio? Essa criaturinha é muito conhecida pelo seu forte temperamento. Mas calma, calma nem tudo neste. Pequeno é raiva e ódio. Ele é muito conhecido por ser um animal valente e sempre está com raiva da vida. Apesar disso o Pintcher é um ótimo cão de estimação, muito leal e companheiro. Apesar da sua personalidade forte, o Pintcher é considerado um cachorro de porte pequeno e de pelos curtos, tendo uma variação nos tamanhos. Atualmente no Brasil existem quatro tipos desses pequenos, o Pintcher miniatura ou 0, 1, 2 e o 3. E podem ser encontrados em duas cores, preto e marrom. Ao contrário do que muita gente pensa o Pintcher não é considerado um animal valente, pelo contrário é um ótimo cachorro de estimação. Muito ágil e companheiro ideal para lugares pequenos e compactos como duplex e apartamentos. Mas sempre existem exceções. Alguns desses animais são extremamente estressados e agressivos. Não deixando ninguém se aproximar dele nem do seu dono. Esses pequenos animais têm uma expectativa de vida de aproximadamente 15 anos. Sendo que muitos podem ter uma vida de 17, 18 anos fácil. Então se você está pensando em um cachorro pequeno, leal e cheio de estilo, ter um Pintcher é pra você. Ele adora fazer atividades com seu dono tipo ir no supermercado, andar de skate e até mesmo surfar. Pintcher é o cachorro ideal pra você. Gostou? Então deixe o like.